O som do universo toca aqui Nobres Teráqueos, sejam bem-vindos em nosso universo de arte e poesia Saudações poéticas, Moacir Reis, o Menestrel Eu sei, eu vou te agradecer Mes mães sem a presença, eu vou te agradecer Mes mães sem esperança, eu vou te agradecer Te vejo, te van fi Colyn seen Talvez Ame Ame Che-te, te cr finished C'est prak, kajampu C'est prak, kajampu Eu sei que vou chorar, a cada ausência tua eu vou chorar Mas cada momento vai te apagar, o que é esta tua ausência de calçomir Eu sei que vou sofrer, a eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu, com toda a minha vida De tudo ao meu amor serei atento antes E como tal zelo e sempre tendo Que mesmo em face, no maior encanto Vejo o seguinte mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada vão momento E em seu louvor, ei, disparar meu canto E vir meu riso, e derramar meu pranjo Ao seu pesar, ao seu vento E assim, quando mais tarde, quem sabe a morte Mas não custe de quem vive Quem sabe a sujeição, sim, não sei quem vive Eu posso lhe dizer, tomo pedido Que não seja mortal, ou fechando Mas que seja infinito e muito grande Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer, a eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu, com toda a minha vida Salamão, Jesus! E aí E aí